Se você é um jogador de Valorant que nem eu, você sabe muito bem que uma das coisas que mais acompanha a gente na nossa jornada de virar adiante são os problemas de FPS, bugs no Valorant, bugs de latência, códigos de erro desconhecidos, problemas com Vanguard e várias outras coisas que acompanham esse jogo. Então eu resolvi gravar esse vídeo para ensinar vocês a resolverem todos esses problemas de uma vez por todas. Esse vídeo vai ser dividido em vários tópicos, então eu peço que você preste bastante atenção. Caso algum método não funcione para você, você pode simplesmente olhar na timeline do vídeo e pular para alguma outra parte do tutorial. A gente vai realizar vários métodos nesse vídeo que podem te ajudar a resolver qualquer tipo de problema que você tenha no Valorant de uma vez por todas. Então bora para o tutorial. Beleza, então agora o primeiro passo que a gente vai fazer é resolver alguns problemas de compatibilidade com o Valorant. Então a gente vai abrir o Hyatt Cliente, você vai vir aqui no Valorant, aqui você não vai apertar em jogar, você vai vir aqui no ícone da sua conta e vai vir em configurações. Aqui são as configurações do Hyatt Cliente, ele já vai vir aqui nessa aba aqui. Você vai vir aqui para o Valorant e você está vendo que o local de instalação dele está aqui? É o D, 2 pontos barra, Hyatt Games, barra Valorant, barra Live. Então você vai apertar o Windows mais R e vai digitar essa mesma coisa que está aqui. Pronto, eu escrevi a mesma coisa que está aqui e é só você dar um OK. Aí ele vai abrir essa pastinha aqui, que é onde está o seu Valorant. Você vai clicar com o botão direito nele, vai vir em propriedades, você vai ir em compatibilidade e você vai clicar nessa opção aqui, desabilitar otimizações de tela inteira. Você clica nela e clica em aplicar. É só isso aqui nessa parte. Aí quando você der OK, você vai voltar aqui para essa pasta, né? A mesma pasta onde está o arquivo do Valorant e você vai ver esses dois arquivos aqui. Esses dois arquivos que começam com o nome manifesto. Você vai deletar os dois. Agora você vai minimizar aquela pasta lá e a gente vai apertar o Windows mais R de novo e vai digitar app data. Aqui na app data, você vai vir nessa pastinha aqui chamada local. E aqui dentro você vai procurar a pasta do Valorant. Aí é só apertar V e já vai estar aqui a pasta do Valorant. Você vai abrir ela e vai vir nessa pastinha chamada save it. E você vai vir também nessa pastinha aqui chamada logs. E é só selecionar todos esses arquivos aqui e deletar eles. Agora você volta. Você vai vir nessa pasta aqui chamada config. E tá vendo que tem várias pastas com vários números e letras nos nomes? Então, você vai deletar cada uma dessas pastas que tem números e letras nos nomes. Isso aqui é o seu histórico de usuário. Então, deletando isso aqui vai meio que restaurar a sua conta. Lembrando que depois de você deletar isso aqui, você possivelmente vai ter que fazer o login de novo na sua conta. Então, você tem que lembrar a sua senha. É só deletar tudo isso. E deletar os últimos dois arquivos. E pronto. Agora você vai deletar esse último arquivo aqui chamado crash report cliente. E é só você dar shift delete e deletar. Aí agora você vai vir aqui de novo no riot cliente. E você vai vir aqui na pasta do Valorant e vai clicar em reparar. Possivelmente ele vai dar essa mensagem aqui dizendo que o jogo já tá atualizado e tá tudo aqui. Então, é só você dar o ok. Caso isso não resolva pra você, então bora pro próximo método. Agora, o segundo método é você fazer a desinstalação avançada do Vanguard que fica aqui na sua varra de tarefas. Então, é só você abrir aqui o Vanguard e dentro dele você vai clicar aqui em Exit Vanguard. Isso aqui vai fechar o seu Vanguard. Você vai apertar sim. E pronto, já fechou. Agora, você vai ter que baixar um programa diferente que eu vou deixar aí na descrição pra vocês baixarem. Que é o Yobit Uninstaller. Que ele faz a desinstalação avançada dos programas. Beleza, com ele aberto, ele faz uma desinstalação diferente do método padrão de desinstalar do Windows. Ele faz uma limpeza de todos os rastros do Vanguard. Então, ele vai meio que resetar completamente o Vanguard. Aqui dentro, você só vai pesquisar Vanguard. E vai aparecer aqui, Riot Vanguard X64. E você vai clicar nesse botãozinho aqui de uma caixinha verde de lixeira. Só você clica nele. Aí, ele vai perguntar se você quer realmente desinstalar. E você clica aqui em automaticamente. Você marca essa caixinha, não esquece. Automaticamente remover arquivos residuais. Que é isso aqui que faz o desefeito realmente. Você clica em desinstalar. E ele vai começar a desinstalação do Riot Vanguard. Se o Riot Vanguard também estiver bugado, você não conseguir desinstalar ele normalmente. Isso aqui também vai resolver esse problema. Aí vai aparecer essa mensagem aqui do próprio Vanguard. É só você apertar em sim. E você aguarda a desinstalação terminar. E pronto. Já terminou de desinstalar. Ele vai começar a escolher os arquivos residuais. É só você aguardar. E pronto. Ele já desinstalou Riot Vanguard e todos os serviços do Vanguard. É só você dar um ok. Então beleza. Agora você vai voltar aqui no seu Riot Cliente. E você vai fechar ele totalmente. Você vai fechar ele aqui. Vai vir aqui na barra de tarefas. Verificar se ele ainda está aberto. Se tiver, você clica com o botão direito e clica em sair. Agora você vai voltar. E vai pesquisar Riot Cliente ou Cliente Riot. E você vai abrir ele. Aí beleza. Acabei de logar aqui com a minha conta. Ele já abriu. É só aguardar e carregar. Aí ele vai abrir aqui. Aí você vai abrir o Valorant. Aí vai aparecer isso aqui. Aí é necessário instalar o Vanguard para jogar. Aí você clica em atualizar. Ele vai começar a fazer a instalação do Riot Vanguard. Talvez essa instalação demore um pouco. Talvez ela seja muito rápida. Mas enfim. Isso talvez resolva o seu problema com o Riot Vanguard de uma vez por todas. Aí pronto. Terminou de instalar aqui. Foi até que bem rápido. E já está falando aqui que eu preciso reiniciar o sistema para jogar. Então é só você reiniciar o seu computador e testar se resolveu. Se não resolveu, bora para o próximo método. Beleza. Então agora é o momento de você fazer o reset da sua rede. Porque muitas vezes o problema não está nem no próprio Valorant. E sim na sua rede ou na configuração do seu computador. Então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no ícone do Windows. Vem aqui nesse ícone de configurações. Clicar em cima dele. Aí aqui quando abrir as configurações você vai vir aqui em rede e internet. E aqui em rede e internet vai abrir essa página aqui de status da rede. Você vai rolar para baixo. E vai vir nesse botãozinho aqui. Redefinição da rede. Clica em cima dele. E aqui em redefinição da rede você clica em restaurar agora. Assim que você clicar em restaurar, possivelmente vai aparecer um aviso dizendo que o computador vai ser reiniciado. E você precisa reiniciar o computador para aplicar isso aqui. Então é só você clicar aqui em restaurar. Agora você vai fechar isso. E você vai apertar o Windows mais R de novo. Vai apertar CMD. E você vai digitar esse comando aqui. NetSH WinSoc Reset. Ele vai fazer uma operação no seu sistema. E pronto. Ele falou que o catálogo do NetSH OK foi aí definido com o êxito. Reinicie o computador para concluir a redefinição. Agora você vai colocar mais um comando. Que é esse aqui. ipconfig. Flush. DNS. Eu vou deixar todos esses comandos aí na descrição. Então é só você copiar eles aí e colocar aqui. Ele vai fazer a liberação do cachê. E pronto. Agora o próximo passo. O último passo antes de você iniciar de novo. É você ir atrás do seu roteador. E ir em um botãozinho que está atrás dele. E desligar ele. E você manter ele desligado por mais ou menos uns 10 segundos. E depois disso é só você ligar o roteador de novo. E conectar sua internet. E se isso também não resolveu. Bora para o próximo método. Então beleza. Agora o próximo método que a gente vai fazer. É para resolver o problema de atraso. E demora a carregar partidas e essas coisas. Isso não vai resolver completamente. Mas talvez dê uma boa aliviada no seu jogo. Então você vai abrir de novo aí o CMD. E vai pegar o comando que eu vou deixar aí na descrição de compactação. É só você colar ele aqui. E dar um Enter. Aí ele vai começar um processo que pode demorar um pouco. Então você tem que ter bastante paciência. Mas é só você aguardar aí quando isso aqui terminar. Você volta lá no Valorant e verifica se o seu tempo de carregamento das partidas melhorou. Agora se nada disso resolveu. Talvez você tenha que fazer uma reinstalação do Riot Client. Mas não se preocupe que você não vai precisar desinstalar o Valorant para isso. Porque demora bastante a instalar o Valorant. É bem chata. Para isso você vai vir aqui de novo ao Riot Client. Vai vir aqui no seu ícone de usuário. Vai vir em configurações. Você está vendo que tem um local aqui de instalação do Valorant. Então a primeira coisa que você vai fazer é apertar o Windows mais R. E digitar de novo. Só que dessa vez você vai digitar apenas D2. Você vai dar um Enter. E está aqui o Valorant na sua máquina. Então você vai pegar esse arquivo aqui chamado Valorant. E você coloca um E na frente. Vai ficar Valorant T. E você recorta essa pastinha do Valorant. Aperta Ctrl X. E você vem em outra pasta. Fora dessa pasta da chamada Riot Games. Então está aqui fora da Riot Games. E você cola a pasta do Valorant. E pronto. Já está aqui a pastinha chamada Valorant T. Você tem que lembrar do local onde está essa pasta aqui. Para você não perder ela. Porque é aqui que está o seu jogo. Então agora você vai fechar o Riot Client. Pode fechar ele totalmente. Vai vir aqui de novo. Olha se ele está escondido aqui. É só clicar aqui e sair. Vai fechar a pasta onde está o arquivo. E você vai pesquisar aqui no Windows de novo. O Iobitwin Installer. Que a gente baixou para desinstalar lá o Vanguard. Aqui no Iobitwin Installer. Você vai pesquisar o Valorant. E você vai clicar aqui em cima do Valorant. E vai clicar em desinstalar. Lembrando que isso aqui não vai deletar o Valorant do seu computador. Só vai desinstalar alguns arquivos da Riot Games que ainda estão no seu PC. Então é só você desinstalar ele aqui. E você vai clicar nesse botão verdinho aqui chamado desinstalar. Porque não tem como desinstalar junto com o Riot Vanguard. No caso a gente já deletou ele. Mas isso aqui é pago. Esse botão aqui desinstalar todos. Então é só você desinstalar o Valorant. Que ele já vai remover. No caso agora eu não vou desinstalar o meu. Porque eu não estou com erro nenhum. Mas você vai ter que desinstalar aqui o Valorant. E depois você vai voltar aqui no início. Vai pesquisar Riot Cliente. Aí vai aparecer aqui o Riot Cliente. Você seleciona o Riot Cliente. E clica aqui para desinstalar. Aí ele vai perguntar se você realmente deseja desinstalar o programa selecionado. E você clica aqui no botão verde. Desinstalar que ele vai estar fazendo a desinstalação completa do Riot Cliente. E depois disso você vai ter que vir aqui na página oficial do Valorant. Que eu vou deixar aí na descrição também. E baixar o Valorant aqui no link original. E depois de você instalar o Riot Cliente. Você vai vir aqui. E está aqui dizendo que precisa instalar o Valorant. Você vai clicar no botão de instalar. E como você já tem o Valorant baixado no seu computador. Você vai clicar nesse botãozinho aqui escrito já instalado. Você vai clicar nele. E aqui você vai lá onde você botou a pasta do Valorant. E você vai copiar ele aqui. Está aqui Valorant e do lado. Você recorta essa pasta aqui. E você vai na pasta do Riot Games. Que acabou de aparecer de novo. Clica aqui. E você cola essa pasta do Valorant dentro do Riot Games. Aí você renomeia de novo isso aqui para Valorant. Renomeia. Fica só o Valorant normal aqui sem o E do lado. Clica em cima dela e clica em Live. E aqui é só você apertar OK. E ele vai fazer a análise do jogo. E vai dizer aqui que você precisa iniciar o sistema para jogar. E é isso pessoal. A gente já terminou com tudo. Caso não tenha funcionado nenhum desses métodos para você. Eu recomendo que você formate o seu computador. Não vai ter jeito. Então eu recomendo que você formate o seu computador a partir de um pendrive. Não faz a reinstalação padrão do Windows. Porque se nem isso resolveu. Provavelmente uma reinstalação usando o Restore APC também não vai funcionar. Eu recomendo que você realmente formate o seu pendrive. Pode ter alguma configuração no seu computador atrapalhando a execução do Valorant. E caso você tenha travamentos e lags dentro do Valorant. Eu recomendo que você dê uma verificada no meu canal. Que eu posto bastante conteúdo sobre a optimização. Então isso pode te ajudar a melhorar o FPS no seu jogo. E eu tô pra criar também uma optimização específica pro Valorant. Então eu acho que é bem legal você dar uma olhada. Então é isso pessoal. Até o próximo vídeo. E desejo uma ótima semana pra você. Até mais. 過ぎ去った日々に 懐かしさが残る